Faltou eu criar mais um atributo aqui embaixo, vai ser um private actions to die. O que significa esse actions to die? Porque quando for bloquear o acesso do usuário, eu vou ter que bloquear o acesso, por exemplo, só voltar aqui, só comentar essa parte aqui para não dar problema, comentar essa parte, comentar essa parte, atualizar, clicar em permissões, por exemplo, eu tenho o update e tenho o cadastrar e o deletar. Se eu pegar e liberar o acesso do usuário para esse editar, ele vai poder ver o formulário e esse formulário vai ter o botãozinho de atualizar. E esse botãozinho de atualizar, se eu bloquear esse update, o que vai acontecer? Esse update, ele vai continuar conseguindo fazer o update. Por que ele vai conseguir fazer o update? Porque eu tenho que bloquear na hora que ele clica no botão de atualizar. Porque se eu, por exemplo, bloquear o usuário redirecionando ele para outro lugar, o que vai acontecer? Ele vai conseguir atualizar e só depois que ele vai redirecionar. Então, tem que dar um jeito de dar um die, de dar um bloqueio, na hora que ele clica em update, para bloquear de uma vez. Mas o ideal seria você bloquear o usuário na hora que ele tentar acessar o formulário para editar alguma coisa. E a mesma coisa no deletar. Se eu for bloquear o usuário somente redirecionando ele para outro lugar, vai acontecer que ele vai conseguir deletar e depois ele vai redirecionar. Para isso, eu vou criar esses... Eu criei esse atributo, actionsToDie, para falar quais métodos vão ser os métodos que eu quero bloquear na hora. Vai ser o store, vai ser o update e também vai ser o destroy. Então, esses métodos eu quero bloquear na hora. Eu não quero redirecionar, não quero fazer nada. Eu quero bloquear na hora. Eu vou criar um método público chamado permission. Vai ser exatamente esse método permission aqui. Vou até voltar com ele aqui. Eu vou chamar esse permissions lá em cima. Peraí, o permissions, não estou conseguindo carregar esse permissions, então eu vou chamar na mão. Use app barra classes barra permissions. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. If, se tiver setado o thisUser, quer dizer que encontrou o usuário, e thisUser vai ser o master, se ele for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu só vou dar um return. Eu não quero fazer mais nada, eu quero sair desse código. Daí ele vai continuar fazendo o que ele tem que fazer. Então, se for o usuário master, ele não faz nada. Ele já sai aqui da função e já sai desse código. E agora aqui embaixo, só vou chamar um controller, igual, controller, vai ser igual a thisControllerSname. Nesse controllerSname, eu vou criar aqui embaixo, private function, controllerSname. Esse controllerSname, é que eu vou alterar o nome, como por exemplo, eu vou chamar controller, igual a thisController, rapaz, thisController. e vou chamar aqui embaixo, vai ser aquele ifstrstr, tirando o admin, todo aquele código que você já viu fazer. Então, eu verifico se tem o admin, esse prefixo admin dentro do controller. Lembrando que o controller que está vindo aqui, já vem com o namespace, já vem com o... já vem com o namespace não, se eu não me engano, ele não vem com o namespace. Vamos dar uma olhada? Para tirar uma dúvida, eu vou dar uma down jump nisso daqui. Vou abrir aqui. Eu achei que vinha com o namespace, mas vamos lá. Tem aqui o admin permissõesController. Então, ele não vem com o namespace, ele vem somente o nome do controller. Então, quando eu falei que vem o namespace, apaga aquilo lá. Não vem com o namespace, ele vem somente o nome do controller. Então, ele tira o admin, ele verifica se tem o admin, e tira esse prefixo admin, e retorna somente o controller. E agora, eu vou criar aqui em cima, aqui em cima não, vai ser aqui embaixo, vai ser um outro método privado. Esse método privado, ele vai se chamar permissionuser, que eu quero pegar as permissões do usuário. Como que eu vou poder pegar essas permissões do usuário? Primeiro, se não tiver, se não existir o disuser, se não consigo pegar o disuser, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return, ele vai sair também desse código. Então, se não consigo pegar o usuário, então, não quero bloquear nem liberar nada. Agora, eu vou pegar permission, igual a new permission, isso aqui vai ser o permission, o model permission, eu vou chamar o permission lá em cima, aqui vai ser o model permission, o que eu vou fazer? Vai ser permissions encontradas, permissions encontradas, vai ser igual, permission, qual que é o nome do método que eu vou chamar? Vai ser o user permission. Nesse user permission, eu vou passar o disuser id. E aqui embaixo, eu só vou criar controllers name, ele vai ser igual a um array. Embaixo, eu só vou fazer um for it, eu vou percorrer qual array? esse permissions encontradas, vai ser as, só vou chamar permission, não preciso pegar nem o índice, vai ser somente permission. E aqui dentro, eu vou atribuir para o controllers name, esse array, controllers name, que eu criei aqui em cima, eu vou atribuir para ele o quê? Eu vou atribuir para ele o permission, esse permission que eu estou recuperando aqui, são os valores que estão vindo lá do bounty dados, então eu vou chamar aqui o controller, esse aqui vai ser um array, vai ser igual ao quê? Permission, permission action, ponto e vírgula. Agora aqui dentro de permission, eu vou pegar, e só vou colocar um dynedump, nesse dis, dis permission user, só para ver o que está retornando. Vou dar o control C, vou salvar, e vamos fazer o teste, vamos ver o que está retornando. É que esse permission já está sendo usado, dentro do permissions na linha 7, está vendo esse permission aqui, que eu estou chamando? Ele já está sendo usado aonde? Está sendo usado aqui em cima. Espera aí, aqui em cima está certo, é que aqui, o nome é permissions no plural, aqui é permissions, e aqui no index, também é permissions, agora sim, está correto. Vou atualizar, apareceu aqui toFuelArguments, estou passando para o permissions, no construtor do permissions, ele está esperando o controller, e também está esperando o method. Vamos dar uma olhada? Ele está esperando o controller, e também está esperando o method. É que aqui, eu tenho que passar para o construtor. Passei para o construtor, agora sim, atualizar, apareceu o administrador, não foi encontrado, aonde? Dentro do permissions na linha 19, aqui na linha 19, esse administrador, ele é um módulo, então eu tenho que chamar ela em cima, está aqui, chamei o módulo, e apareceu, argumento 1 passado para o getUser, deve ser uma instância do módulo, é que aqui, o administrador, dá uma olhada no administrador, está correto, e dentro do helper, dentro do helper, eu tenho que chamar, esse módulo lá em cima, chamei módulo lá em cima, agora sim, apareceu o class user, não foi encontrada, chamar o user, também lá em cima, e apareceu, argumento 1 passado para o user, deve ser uma instância do módulo, aqui, para argumento 1 passado para o método user, para a classe user, deve ser uma instância do módulo, está aqui, eu vou entrar aqui dentro de user, eu vou ter que chamar, esse módulo lá em cima, atualizar, e agora, ele, não deu problema nenhum, mas só que não deu um dying jump lá, não apareceu nada, só vou colocar um dying jump aqui, vamos ver o que vai acontecer, atualizar, e retorno nulo, o dying jump, peraí, só fechar aqui, voltar aqui dentro do permission, estou dando dying jump, nesse permission user, estou chamando permission, attack aqui, eu esqueci de dar um return, nisso aqui, só vou dar um return, return nesse controller's name, agora sim, eu vou atualizar, e mesmo assim, ele não está conseguindo pegar nada, eu acho que é porque, ele está entrando, ou nesse this user, que ele está saindo, ou nesse daqui, que ele está saindo também, vamos dar uma olhada, atualizar, agora sim, mas só que apareceu, esse user permission, não foi encontrado, user permission, está aqui o permission, eu vou entrar nesse permission, é user permissions, no plural, agora sim, atualizar, e apareceu aqui, um array zero, um array com nenhum elemento, por quê? Porque eu não tenho nenhum usuário cadastrado, aqui, não tenho nenhum usuário cadastrado, para o meu administrador geral, só pegar aqui, veja que tem somente o índice 2, então o que eu vou fazer, eu vou voltar aqui para o admin, admin, eu vou logar como o João, mas só que eu tenho que pegar e tirar isso daqui, esse índice, aqui dentro de permission, eu vou tirar esse dynesamp daqui, dá um enter, agora eu vou logar, vai ser joão, arroba, e-mail.com.br, 1, 2, 3, login, agora sim, eu vou voltar aqui com esse dynesamp, vamos ver, se vão aparecer as permissões já, lá do banco de dados, está aqui, as permissões já, pegando certinho, agora tem que ver, o porquê, que ele estava saindo, eu vou descomentar isso daqui, eu vou atualizar, agora continua funcionando, e se eu ver aqui, e está funcionando, agora eu já sei o porquê, que ele estava saindo, porque ele viu, que é o usuário master, que tem o id 1, tem o valor 1, para esse master, então ele sempre saía, nunca chegava dentro desse, permission user, então era esse o problema, e eu vou vir aqui embaixo, só pegar, substituir isso aqui, vai ser controllers and methods, controllers and methods, para ficar mais explicativo, o que é, essa variável aqui, que eu estou pegando os controllers, e também estou pegando os métodos, agora aqui, dentro desse permission, o que eu vou fazer, eu vou fazer uma pergunta, if not is set, se não tiver setado o que, this permission user, esse permission user, o retorno dele, ele é um array, então eu posso fazer isso aqui, controller, se não tiver setado, and o que, se não tiver no array, qual array, aqui o this controller, em qual array, controller, no array, this exclude, mas e esse exclude, exclude, esse exclude, eu não criei, ele em lugar nenhum, então eu vi aqui embaixo, private, exclude, são os controllers, que eu não quero fazer a verificação, vai ser, se eu não me engano, é o admin login, admin login, admin login controller, nesse caso, eu não preciso colocar o ponto PHP, e também é o admin controller, controller, certo, agora, você entendeu o que está acontecendo? se não tiver setado, nesse permission user, só vou dar um dine jump nele, nesse this permission user, você viu que é isso daqui, opa, aqui é o painel controller, esse é o índice, o painel controller, esse administrador controller, é outro índice, então eu estou verificando, se esse controller aqui, só vou dar um dine jump, nesse controller, para você ver o que está retornando, desse controller, esse controller é o que? é o painel controller, então quando eu dou um permissions controller, chamando esse controller, eu quero pegar todos os métodos, desse controller, qual controller? do painel controller, vamos ver que vai retornar, é só tirar esse dine jump aqui de cima, eu vou comentar esse dine jump, pegou somente, os métodos desse controller, do painel controller, então eu faço a seguinte verificação, se, não tiver setado, o controller, esse controller aqui, dentro desse permission controller, se não existir, e não tiver no array, o controller dentro desse exclude, eu vou fazer alguma coisa, eu vou chamar, this block, block não, action, if, block it, então se, não existir o controller, dentro desse permission, user, e também, o array não existir, quer dizer, o controller não existir, dentro desse array exclude, daí eu passo a verificação, se eu bloqueio ou não, e aqui embaixo, eu faço outra verificação, se não tiver no array, vai ser essa mesma verificação aqui, essa mesma verificação, e vou fazer a mesma coisa, eu vou chamar isso daqui, opa, acabei apertando o botão errado, e vou chamar aqui embaixo, vamos entender de novo, o que está acontecendo, se esse controller, esse controller aqui de cima, esse controller, que no caso você está vendo, que está retornando, esse controller aqui, é o painel controller, se o painel controller, não existir, dentro das permissões do usuário, e, não existir, dentro do array exclude, aqui é exclude, exclude, e se esse controller, não existir, dentro desse array exclude, nesse array aqui, daí sim, eu vou verificar, se eu posso bloquear o usuário ou não, daí eu faço, só colocar aqui, daí eu faço de novo, essa mesma pergunta, se não existir no array, esse controller, dentro, desse exclude, aqui dentro desse controle exclude, daí eu faço essa verificação, e por que eu tenho que colocar duas vezes, essa verificação, not in array, porque esse not in array, eu tenho que fazer, a verificação junto com esse daqui, e também tenho que fazer, a verificação separado, porque se eu tirar isso daqui, daqui de cima, eu vou fazer a verificação, somente se, não existir, esse controller, aqui dentro, desse array permission user, mas, e se, não existir, mas existir, o, controle aqui, dentro desse exclude, vai acabar dando o problema, então vamos lá, daí eu tenho que voltar com esse not in array, depois tem que fazer, a verificação separado dele, por que? Porque não vai entrar nesse daqui, e vai entrar nesse daqui, daí depois, eu tenho que fazer, a verificação separado dele, se não tiver no array, esse controller, dentro desse array, daí sim, eu também faço essa verificação, para ver se eu vou bloquear, o usuário ou não, lembrando, que se você vai entender, isso aqui, em detalhes, somente se você praticar, e praticar muito, agora eu vou trabalhar, dentro desse, private, private o que? action, if, blocked, if, blocked, no caso, uma ação, se tiver bloqueado, eu vou fazer uma pergunta, se tiver, no array, if in array, o que? eu vou passar, o this method, opa, this method, se ele tiver, no array, qual array? no array de, to die, eu poderia colocar, somente um die aqui, mas o que eu vou colocar? throw, new, vai ser, not access, not access, exception, vai ser, sem acesso, eu vou criar, esse, essa exceção, daqui a pouco, e aqui embaixo, eu vou chamar, methods, todos os métodos, vou pegar da onde? this, permission, no caso, permissions user, this permissions user, eu vou pegar, no índice qual? no índice, this, this controller, controller name, mais isso daqui, tem que ser, um método, é justamente, esse método aqui em cima, controllers, no plural, controllers name, agora eu vou pegar, eu vou fazer o seguinte, if, not in array, se não tiver no array, o que? o this method, em qual array? no array de methods, o que eu vou fazer? eu vou pegar, colocar um return, vai ser somente, sem acesso, ou, eu redireciono o usuário, redirecionar, redirecionar, vamos supor, para o admin, redirecionar lá, para o login, do administrador, legal, eu acho que eu já posso, começar a fazer um teste, para ver se tudo isso, ele vai funcionar, mas isso eu vou fazer, na próxima aula, valeu, um abração, e até mais. e até mais.